Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham na TVL. Inicio aqui a campanha, o Outubro Rosa, que é um mês que simboliza mundialmente o luto contra o câncer de mama, extremamente importante. É um mês que a gente tem que realmente fazer essa conscientização para todas as mulheres. E você que é marido também tem a sua obrigação, enquanto homem, de também junto com a sua esposa cobrar para que sejam feitos realmente os exames. Enfim, a gente sabe que o exame, quanto mais cedo diagnosticado o câncer, mais fácil a cura. Então é importante que nós façamos a nossa parte, enquanto marido também, ajudando e auxiliando as nossas esposas, enfim, filhas, namoradas. É extremamente importante que esse mês se perpetue essa conscientização. Aqui também, agora, quero mudar um pouco de assunto e falar sobre o DNA enquanto vereador. Eu vi aqui o vereador Ito, emocionante, os vídeos ontem completou um ano da nossa eleição. Eu vou lhes dizer que eu não tenho nenhum vídeo, até porque fiz uma campanha tranquila, de cabeça erguida, inclusive a mais em conta desta casa, com menor custo. Mas fiz um trabalho muito sério que veio trazer-me aqui a esta casa. Então, também, com muita tranquilidade naquele dia, vereador Ito, não acompanhei assim tão euforicamente, até porque estava tranquilo da forma como... E, assim, sempre deixei que Deus deixasse na mão dele. E, se ele achasse que era importante que eu poderia fazer um bom trabalho, ele iria me dar essa oportunidade e acabou me dando esta oportunidade. Mas quero falar que, nesses dez meses que a gente estava aqui, que está aqui na legislatura, então eu consegui aqui, mais ou menos, mostrar o perfil, o meu perfil, um trabalho sério, um trabalho independente, baseado, única e exclusivamente, nos interesses da comunidade. Aqui, eu trabalho com projetos e indicações que proporcionam a qualidade da população, dos moradores, das pessoas, e isso é extremamente importante. Então, fiz aqui, passei por esta casa, tentei fazer o mais rápido possível leis que beneficiassem a comunidade, e aqui tem várias, a lei de transparência das multas, que o vereador Jovino falou aqui, e eu vi, erroneamente, as pessoas, às vezes, reclamando que estava lá. Pô, mas 13 milhões, graças a esta lei que passou por esta casa, os senhores que estão aí reclamando sabem quanto foi arrecadado de multa. E ainda tem alguns ignorantes, eu chamo de ignorantes políticos, vereador Adriano Pereira e vereador Bruno Cunha, porque tem... E aí eu vou fazer aqui, agora, o dado alarmante de economista, nesses dez meses que eu tive aqui de mandato, que muitas vezes me decepciona, porque nós temos aqui, muito claro, 80% da população extremamente alienada, não sabe nada, não sabe quem são os vereadores, não acompanha projetos, não sabe nada do que passa por esta casa. E aí nós temos 20% que se dividem aqui, 10% que são realmente... Tentam acompanhar, tentam participar, mas falam um monte de bobagem, tem preguiça de pesquisar, e aí a gente acompanha vários e vários projetos. Ou seja, 10% desses que tentam acompanhar, mas não sabem, tem preguiça. E aí nós temos uma parcela, 10% que realmente acompanham, sabem, mas ali está dividido, muitos usam de mau caratismo e façam as desinformações. Por exemplo, eu aqui sou muito convicto em tudo que eu voto, e voto com muita seriedade. E aí não adianta vir aqui com... E aí, como eu disse, o vereador Caminha tem preguiça, são esses analfabetos políticos que simplesmente vão lá, a imprensa joga qualquer coisa. A prefeitura está cobrando da Netflix e da Spotify. Eu tenho Netflix e tenho Spotify. E vou começar a pagar agora os 2% do ISS normal que está ali. Mas colocam de uma forma, e não entendem, e não pesquisam, que nós não inventamos nada. A prefeitura não inventou nada, e eu aqui como oposição, de forma muito clara e muito séria, votei com a maior tranquilidade, até brinquei com alguns que me cobraram, pode colocar meu nome lá de forma garrafal, bem grande. Porque eu votei, sim, com muita consciência. Porque nós fizemos aqui uma adequação da lei, muito clara. Muito clara uma adequação da lei federal. E nós tínhamos uma opção, ou nós votávamos para essa lei, para vir aqui esse imposto e ficar aqui na nossa cidade, ou simplesmente para que ele vá para outra cidade? Foi uma adequação aqui? E outra coisa que eu pergunto, e eu discuto isso, o debate, eu não tenho medo de pressão nenhuma, popular ou pressão da internet, muito claro aqui, nas minhas discussões, por que o Spotify e a nossa querida Netflix não podem pagar os 2% se todos os outros pagam? Então nós temos que ter realmente muita clareza, e assim, distorcem inúmeras vezes alguns projetos que tem aqui. E a ignorância política, de novo, a gente provou nesta casa, e eu repito isso, nós provamos aqui nesta casa, com muita clareza, no projeto da lei das multas, aonde está? E as pessoas ainda se perguntam, nossa, mas cobram isso, eu quero ver para onde vai o dinheiro. Infame, olha o projeto, olha o portal, está lá, tem preguiça, e a minha paciência está se esgotando pela preguiça, vereador Bruno. E nós temos aqui, todo dia, ficar explicando para pessoas que têm preguiça de ler, e leem informativos, e leem porcaria do jornal, e não entendem nada, e saem comentando e falando bobagens. Realmente é estressante. Vereador, concedo uma parte ao meu amigo Ito. Com autorização do orador, vereador Ito. Sem contar, vereador, que esses impostos que vão ficar em nossa cidade, do cartão, aproximadamente, hoje, perspectiva de mais de 18 milhões que ficarão na nossa cidade. Que eu sei que vai ser, vai dar muito mais do que isso. Mais do que isso. Agora, ninguém vem nos meios sociais dizer, os vereadores votaram para um imposto que fique na cidade, que vai dar em torno de 20 milhões ano que vem. Que vai dar, trazer diversos benefícios para a nossa cidade. Isso, infelizmente, poucas pessoas passam a informação. Parabéns por esse tema. É por aí mesmo. Obrigado, vereador. Concedo uma parte ao... Quanto tempo, vossa excelência... Concedo uma parte, se o senhor me permitir. Tenho na frente. Ao vereador Bruno. Concedo a parte, então, ao vereador Bruno Cunha. Obrigado. Vereador Gilson, parabéns pela postura aqui, de fazer uma oposição, mas, sobretudo, sincero em relação aos fatos. Isso é muito importante. O que foi noticiado ontem, eu fiquei muito chateado, não apenas com a pressão, porque nós, vereadores, sempre, eu acho que somos colocados, mas porque eu vejo, sobretudo, que a gente está indo para uma democracia, que às vezes é a democracia do judiciário, às vezes é a democracia da imprensa. A Constituição brasileira coloca muito claro que ninguém pode ser condenado antes que seja transitado em julgado. Eu diria que a sociedade brasileira reinventou. Todo mundo é culpado quando noticiado algo na imprensa. Então, isso é um problema muito grande que nós temos e que está sendo colocado. E ontem, o que foi feito, sobretudo, uma chamada. A matéria, ok, a matéria descreveu o assunto, mas a chamada, dando a entender que o prefeito de Blumenau criou um imposto sobre a Netflix, as pessoas compartilhando essa inverdade e detonando uma imagem consolidada de uma vida pública correta, que é a vida pública do prefeito, eu achei lamentável. É complicadíssimo e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Obrigado, vereador. Dois minutos, por favor, presidente. Ah, por favor, um prazer. Vereador Gilson, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu discurso. Um discurso que, de um bom tempo para cá, está sendo sempre bem contundente, com muita firmeza e clareza nas suas palavras e eu compactuo exatamente na mesma ideia que a Vossa Excelência. Nós temos que ter um certo cuidado somente daquilo que eu sempre venho falando, vereador Alba. A imprensa, ela gosta, vereadorito, de ver sangue. Se não tiver coisa que sai sangue, não se vende. Então, nós temos que ter cuidado disso aí. Prova disso, eu diria que, por causa de um pré-julgamento da imprensa, teve um suicídio. Se comenta muito isso aí agora, do diretor da UFSC. Então, é assim, nós temos que ter muito cuidado. E também nós temos que fazer aqui, vereador, o que a nossa comunidade, o que o povo de Blumenau quer, independente do que o jornalista vai dizer, ou aquelas bocas alugadas, vereador Alba, vereador Caminha, que às vezes vão aí, acham que são políticos, mas não tem coragem de botar o nome numa legenda e vir aqui, sentado numa cadeira. Não tem guarde. Agora, para sentá-lo, Paulo, desculpa a expressão, são os primeiros. Concedo mais dois minutos, a nossa excelência, e novamente, parabéns. Obrigado, vereador. Então, eu tenho muita clareza e muita tranquilidade porque eu estou aqui. E isso é uma coisa muito clara, e aí, de novo, primeiro tem que saber qual é a função de um vereador. Não tem nem noção da função do que é um vereador. Quer discutir política, e eu quero que as pessoas venham e participem da política, mas que, por favor, antes de querer participar, tentem se informar. Deixa a gente ser preguiçoso. Vai ler. Vai se informar o que faz um vereador. Vai se informar o que faz o prefeito. Enfim, não confundam as coisas. E aí, muito engraçado, e eu, como não tenho muita paciência, e vou e falo quando as pessoas ah, mas o vereador não fez nada aqui, não calçou a minha rua. Óbvio que não calcei a sua rua porque não é minha obrigação calçar a sua rua. A minha obrigação é fiscalizar o executivo e cobrar do executivo. E as pessoas não estão se atendo, querem participar agora com mais ativez, principalmente nas redes sociais, da política, mas não se informam. E não tem nem noção que 2018 é extremamente importante para a nossa... O vereador Ito estava falando aqui das eleições. 2018 é extremamente importante. Nós temos principalmente que eleger deputados federais e estaduais com muita tranquilidade, com muita clareza, e escolher com muita... Mas com muita parcimônia. E olhar com muita calma quem você está escolhendo. porque é muito importante 2018 é um divisor de águas, ou a gente acerta esse país de vez ou entorta. E aí não tem jeito. Ou nós escolhemos bem os candidatos e escolhemos bem quem vai nos representar em 2018. E eu posso falar isso com tranquilidade, eu não sou candidato a nada ano que vem. Quero cumprir o meu mandato até o final, mas tenho certeza que nós teremos bons nomes aqui em Blumenau que vão nos representar e nós temos que fazer isso com muita clareza. E aí tem que deixar a ignorância de lado e começar a pesquisar, saber quais são os projetos, o que vão defender ou o que não vão defender. Agora parem de demagogia, parem de ficar falando ou tentando colocar na imprensa simplesmente para ganhar cliques ou simplesmente para não entendendo nada do que falem. Comecem a participar da política, mas comecem a participar com clareza. Comecem a deixar de ser preguiçosos e vão pesquisar. E ano que vem você tem que pesquisar os seus candidatos. Tem uma eleição importante pela frente, vá pesquisar, veja qual é o melhor, escolha certo, para que nós possamos realmente consertar esse país de vez. Obrigado, senhores. Obrigado.